Música Tintubes News, amor sem igual, resumo, capítulo 57, poderosa se aproxima, com sangue nos olhos, encarando Bernardo, Bernardo faz que vai arrancar a máscara de poderosa. Mas duplex chega antes e impede, poderosa circula pelo salão, arrancando olhares, assovios e palmas, os clientes ficam empolvorosos com a performance e gritam por quem paga mais. Poderosa retira a máscara, Olímpia fica impressionada com poderosa, Maria Antônia diz para Fernanda que quer ir embora, o policial leva Ramiro a um prédio abandonado. Fernanda sugere a Tobias que chame a polícia para descobrir o paradeiro de Ramiro, Miguel sentado em sua poltrona, olha para Paximina de poderosa, Miguel envia uma mensagem para poderosa. Tobias pede para Fernanda se acalmar, obrigada por sua visita, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações, o link do capítulo da novela está fixado no primeiro comentário abaixo. Clique para assistir, até a próxima. Clique para assistir, até a próxima.